Fala galerinha, tranquilo, estamos de volta aqui para mais um vídeo e trazendo para vocês hoje Resident Evil 4 Remake, hoje a gente vai estar jogando a demo do Resident Evil 4 Remake, beleza pessoal? Então galera, eu não vou ficar de enrolação não, a gente já vai partilhar para o vídeo, mas antes disso, se vocês não forem inscritos, inscreva-se para estar recebendo os conteúdos do canal e deixa aquele like para estar fortalecendo, beleza galera? Então agora sem enrolação, bora para o jogo. Esse aqui, ó, a história principal. 30 de setembro de 98. É um dia que eu nunca vou esquecer. Foi quando o policial em mim morreu. E naquela noite, Raccoon City foi obliterada, graças às armas biológicas da Umbrella. Eu consegui fugir. Mas muitos outros não tiveram sorte. Fui convidado depois para um programa ultra secreto do governo. Não que eu tenha tido escolha. O treinamento, as missões árduas quase me mataram. Mas pelo menos me distraíram do resto. Se desse para esquecer aquela noite, a dor, por um segundo que fosse. Dessa vez, pode ser diferente. Tem que ser. E agora, pessoal, a gente começa aqui com a sinopse aqui da missão do Leão. E a gente já vai iniciar aí. Iniciando aqui no capítulo 1. Então, já vamos que vamos aqui, sem enrolação. Sem enrolação. O que eu estou jogando aqui no PC com o controle do PS4. Será que ele foi muito longe? Está dublado o jogo, está bem bacana. E, galera, o que eu joguei aqui nesse pequeno início aí, rapaziada. Para esse modo, é claro, né? Para esse modo, o combate do Leão está bem mais forte dos copos dele, né? Porém, a gente tem a dificuldade aí. Na verdade, é uma complicaçãozinha que a nossa faquinha quebra, né? Então, se a gente consegue arrumar outro pelo caminho. Não sei. Mas o combate está bacana. O Leão está bem, aparentemente, bem forte. Talvez, em dificuldades maiores aí, é mais complicado, né? Por exemplo, em vez do Leão dar um chute e acabar com o inimigo, ele vai ter que repetir esse chute umas duas ou três vezes. Ou até mais, dependendo do inimigo, né? Tipo, quão forte o inimigo for, né? Esse é um amuleto. A gente já checou esse quarto aqui. A gente não tem nada. Pelo que eu pude perceber, né? Galera, eu fiz essa introdução aqui. Para a gente não ficar... Porta aqui, tem que pegar uma chave. Eu fiz essa introdução aqui para não ficar perdida, né? Para eu estar fazendo um vídeo mais bacana. Então, eu pude perceber que tem bastante inimigo, principalmente na vila. E eles são mais rápidos, então dificulta a nossa fuga. E em modos mais difíceis aí, eu acredito que vai ser bem complicado, viu? Mas também... É... Conforme a gente vai jogando, a gente vai... Desadaptando a jogabilidade. Vai se adaptando aí aos comandos, hein? A gente vai melhorando também. Talvez não seja tão complicado, mas... Por munição ser escassa e... Foi mal, Chugá, entendo-se. E por mim vai existente, aí... Eu acredito que vai ter uma dificuldade maior, sim. Com certeza. Vamos deixar rolar aqui, ó. Cante-se. Busco a um policia. Vino aqui. E viviremos com ti. Porque em... Ah... 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 Isso não é nada bom. Ah... 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 Tá bonito, rapazão, do jogo, ó. E... Eu tô limitado pela placa gráfica, né? Minha placa tem 4 GB só de memória. Então eu tô limitado pela placa. O meu processador é... Ele consegue tocar bem. Tem os 16 GB de memória. Né? Então... Não dá pra brincar. Vem aqui com essa configuração. Mas... Como o jogo ele tem bastante... Ele tem bastante... É... Bastante qualidade gráfica, né? Nossa, que fedor! Tem bastante detalhe, né? Por exemplo... O cabelo do Leon tem uma configuração que deixa mais real, né? As texturas, enfim. Então exige mais qualidade... Exige mais memória gráfica, no caso, né, galera? E... A placa minha... Ela tá limitada a isso. Certo? Mas mesmo assim tá bonito. Não tá... Tá tão feio, não. Bacana. Então vamos abrir essa porta aqui e já vamos... Desse lá e já vamos sair. Desse lá e já vamos sair. Desse lá e já vamos sair. O que é isso? 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 E ele chuta né, aqui se salvaria né, mas comentemos não tem como a gente salvar, mas a gente escreve aqui, padrão resident shaver né E já tem uns carinha aqui galera O lobinho que ajudava a nós Já era coitado A missãozinha para nós Eu tenho a carregagem aqui para não ficar sem manição Vai vir uns carinha aqui Vamos tentar usar a tática do... Do chute aqui né, atira e chuta Então não vamos dar chance para eles não, assim que eles aparecerem, a gente já sabe que é isso Demonia Arreta Mulheres Tá Atrás da ti Im região Corre Corre O que o coi Tem mais um né Deu bom Pólvora Dá uma olhada que ele inventa Então a gente tem um spray Tô bem ainda, né? Dez munições E pólvora A gente não pode fabricar Porque falta alguma coisa, né? Falta item A faquinha tá bacana ainda Tá, a faquinha não deveria ser Não deveria ter Deixa eu ver pra onde a gente tá indo Pra mim não se perder É isso mesmo Tem que tomar cuidado Que se eu não me engano tem uma armadilha aqui Ah, é É algum lugar Será que eu vou ser acertado por ela Se eu passar do lado? Vamos ver Agarram-lo! Maldito perdo Não me jodas Não pode ser Mais difícil, vai ser mais complicado É nada de atordoamento, acho que não vai ser hoje pra gente agora não Cara, mas caixote não... Você dá um tirasso no... Moçarinha e uma coisa de... De nada Principalmente um motosserro, não é existente pra caramba Vamos chegar até aqui Não precisa nem abaixar, mas eu vou chegar Vou abaixar pra não ter problema Puta merda E aí rapaziada, eu já vou pra cima deles aqui Entrar na casinha pra começar logo aqui Porque se não vem dois... Depois vão demorar mais Depois vai demorar mais Vai acabar esse pouquinho Só pode estar de brincarada Só pode estar de brincarada Não, eu vou derrubar Ah, foi mal Não, esse cara devia pegar esse copeto aqui, não é pra... Boa 2 2 1 2 2 3 2 2 1 O que é isso? O que é isso? Não me jodas! Vem com os outros! Vai, 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 vai! Eu queria você subir aqui! Pulo, não! Entraste, filho! Pai, 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 pai Corre! Cai bem no meio dos caras Boa! Tem uma granada aqui pra assustar eles Pode pegar e respill Tive que se perde a um Tive mochão Tive tomado ai vêm! Tive no meio, império! Esplanado! 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 Tive no meio! Tive no meio quebrar! Tchau, tchau! Só pode ser brincadeira. Tá indo aqui. Tá indo aqui. Vamos tocar logo. Ah, é que você vai tocar logo em cima, né, cara? Pra acabar com os sonhos. Ai, ele é um pulso. Ah, ele solta. Eu vou te matar. Aí. Ah? Eu vou te matar. A campana. Tem que obedecer. Ele nos invoca. Temos que servir. Vamos morrer. A lada é o Todo-Poderoso. Tem que combate a planta para tentar. Tem que combate o todo. Mas o nosso veículo é óbvio. Não dá pra trás. A lada é o Lada. Eu acho que vou rejogar para ver, mas está bem mais intenso. E esse motocerra é hitkill, cara. Não lembro também no final se era hitkill, mas se acertar a gente, é hitkill. De onde vocês estão indo? Para o Bingo? Top. Tapiseira, galera. Bom, pessoal. Chegamos aqui ao final da demo aqui. Vamos aí 15 minutos para concluir a demo. Conseguimos aí 2,700 de dinheiro do game aqui. Bem top. Então, pessoal, finalizamos aqui essa demo. Espero que vocês tenham curtido. Agradecer a vocês por continuarem até o final do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Mas eu aguardo vocês nos próximos vídeos, beleza? Então, se curtiram, deixem aquele like. E se não for inscrito, inscrevam-se para receber menos conteúdos. E assim que sair o jogo, a gente volta com mais conteúdos de Resident Evil 4, beleza? Então, vou ficando por aqui. Isso aí. Valeu, falou. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.